Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos abordar um dos assuntos mais interessantes do pós-guerra, da Guerra Fria. Aqui no canal nós temos alguns vídeos abordando esses principais episódios, episódios históricos que vão acontecer no pós-segunda guerra, momento em que o mundo se divide em dois grandes blocos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre esses episódios nós vamos ter aqui no canal os principais fatos, a independência dos países africanos, a independência da Índia, a divisão das Coreias, a divisão da Alemanha, o Apartheid na África do Sul, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, entre outros assuntos. Nesse vídeo nós vamos abordar sobre a Guerra da Coreia. Bem, a Guerra da Coreia foi travada entre 1950 e 1953, justamente no período pós-segunda guerra e no momento em que o mundo se divide em dois blocos, o bloco capitalista e o bloco comunista. Ainda durante a Segunda Guerra, a Península Coreana havia sido invadida por japoneses e esses foram combatidos por guerrilheiros comunistas. Mas é na Conferência de Alta e Pós-segunda que ficou definido a divisão da Coreia em duas áreas de influência. A Coreia do Norte ficaria, então, sobre o controle da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E assim vai surgir a República Popular da Coreia, liderada por Kim Segundo Song. Já a Coreia do Sul ficaria sob o controle e a influência dos Estados Unidos e América, participaria do bloco capitalista. E vai surgir lá uma ditadura militar capitalista. Stalin invade a Península na tentativa de unificá-las. Em 1950, com o apoio de Stalin, tropas norte-coreanas da Coreia do Norte, do bloco comunista, vai invadir a Coreia do Sul do bloco capitalista. E o objetivo era unificar a Península sob o regime comunista. Os Estados Unidos socorrem a Coreia do Sul diante da invasão de Stalin. O governo dos Estados Unidos e a ONU vão constituir um exército internacional para socorrer a Coreia do Sul, que havia sido invadida pela Coreia do Norte, de regime comunista. O exército internacional não só impediu o avanço das tropas comunistas, como também invadiu a Península Norte-coreana. O final da Guerra das Coreias em 1953. Em novembro, ao entrar na capital da Coreia do Norte, Pyongyang, o general McArthur foi surpreendido pela chegada das tropas chinesas. Assim, o exército internacional, composto pela ONU e os Estados Unidos, sob o comando do general McArthur, foi obrigado a recuar para o paralelo 38 da Península Coreana. No ano seguinte, em 1951, foi estabelecido, então, a existência de duas Coreias. A Coreia do Norte, ligada ao bloco comunista, e a Coreia do Sul, ligada ao bloco capitalista. E assim, em junho de 1953, a guerra acabou. Bem, espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo ajude a vocês terem ampliado a compreensão sobre o assunto e ajudem também na resolução das questões e das atividades. Um abraço a todos e até a próxima!